A sala a cama e não chaves A sala a cama e não chaves A cañeta de pescar O cabase dos arredros E o barro de festejar E o barro de festejar A sala a cama e não chaves Ai, pepita, agua, penta No encasas de encaurador Que evitam a cegadeta E esmorirás de calor E esmorirás de calor E esmorirás de calor Ai, pepita, agua, penta No encasas de encaurador De bañeres baixa o sal, de bañeres baixa o sal E da sala a cama e não chaves E da sala a cama e não chaves E da sala a cama e não chaves Perbiar-me em torne a casa Perbiar-me em torne a casa Que bañeres baixa o sal, de bañeres baixa o sal, de baixa o sal Anda, chiquinha, pa'lante Mira que guapa que vas Ese vestido que llevas Alguro lo pagará Se lo paga o no lo paga A mí lo desmorrega Anda, chiquinha, pa'lante Anda, chiquinha, pa'rrás La despedida vos dones La despedida vos dones La que dio Cristo en bañeres Gloria a Padre, gloria a un fí 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 Bona nit És un plaer estar així, celebrant les festes Estic una miqueta, no sé com, de veure les xiquetes de la vida Tan guapes que són, no veure-les, però bueno Molt bona nit a totes, guapíssimes Gràcies 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 Obrigado.